Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Brilho. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo nessa quinta-feira. E eu estou cheia de frio, gente, nessa quinta-feira. Estamos aqui já na França, território francês, indo sentido Alemanha. Então, vem com a gente. E estamos aqui na área de serviço de Porta de Alsace. Epa, e olha lá, Brito, está toda encolhida. O frio chegou, gente. Está com frio? Está bastante frio e o cabelo está molhado. Então, eu coloco essa toalhazinha para proteger e mais o capucho. Vai ficar bem quentinha. A área de serviço mesmo estando em obras, está funcionando as coisas em condições, né, Brito? Exatamente, pessoal. Tem casa de banho, tem também ducha. Tem também a conveniência, né, onde vende pão, vende bebida, o que você precisar tem ali. Está tudo improvisado nos contentores, nos containers. Mas dá para desenrascar, está bom. Está tudo limpinho, tudo funcionando direitinho. Já estivemos em lugares piores. Bem piores. Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar direitinho para vocês como é que está. Nós estamos, nesta área de serviço que está em obras, está em direção à Alemanha. E a outra área de serviço é o círculo oposto. Já esteve em obras e agora já está pronta. E olha que bonita que ela está. Está mesmo bem bonita. E desse lado também vai ficar bonito. Estão tudo aqui em obras. A prinha encolhida do frio. Aqui o pessoal, essa primeira porta é do ducho. Olha o rapaz, está ali à espera. São dois duchos, são duas camisas duchas grandes e com água quente. Bom, está ventando bastante. Não sei se não está muito barulho aí para vocês. Então é isso, olha. Como é que está aqui a área de serviço. Quando olhamos de frente das bombas de combustível para a área de serviço, vemos as plaquinhas aqui do ducho, que é essa porta. Daí tem aqui masculino com sistema para deficiente. Trocador e casa de banho também para deficiente. Ali de mulheres, essa porta. E aqui, olha, é a conveniência. Onde a Pri está ali na porta encolhida, que está frio, está ventando. E ela está ali para ir buscar um cafezinho para a gente sair de viagem. E é isso, os parques estão para ali. Tem aqui, tem por trás aqui dos containers. E tem mais parque ali para frente. Mas fica lotado. Já não está havendo vaga. O pessoal está entrando e já saindo, porque não está havendo mais vaga. Esse horário já vai ficando bem complicado encontrar vaga. E aqui no parque nós encontramos um companheiro que está dormindo ali. E depois tem o outro que parou do nosso lado. E a nossa estrelinha. Essa que a gente está andando, essa estrelinha aqui. Depois, no parque lá do outro lado, também tem mais companheiros da Primafrio. Mas, neste momento, não dá para avistá-lo. E hoje nós fizemos uma pausa diurna, né, Ariel? Começamos a rodar agora. Já está noite. Hoje foi um bocadinho sem ter o que fazer, né? Porque nós chegamos de manhã, fizemos ali a pausazinha, dormimos e tal. Depois a gente acordou, área de serviço, tempo chuvoso. Hoje foi meio que ficar no marasmo, né? Meio que ficar sem ter o que fazer. Pois é. E agora saímos rodar à noite. Disseram para a gente ficar um pouquinho mais tempo. É a espera para dar tempo de chegar já no cliente com as portas abertas. Chegar e já descarregar. Já despachar, né? Já despachar a mercadoria para ficar vazio. Vamos ver se a gente consegue já um retorno, né? Já descer para a Espanha ou para Portugal. Seria excelente. Seria maravilhoso. Mas é isso aí, ó. Há uma coisa que eu ia comentar ontem, no vídeo de ontem, a Primafrio comentou algumas coisas do caminhão. E eu queria comentar que esse modelo, por curiosidade, né? Ele já vem com o sistema, o farol, a luz alta, igual dos carros, que ele liga a luz alta e desliga mediante a necessidade. Se vem carro de frente ou cruza alguém e passa alguém por você, te ultrapassa, ele detecta a iluminação, ele baixa o farol. Se não tiver nada cruzando nem passando por você, ele aumenta o farol. É bem interessante. É automático, né? É espetáculo isso. E o valor de para-brisas também, se você deixar no primeiro trinco, é igual o carro. Cai gotas no espelho, no para-brisas, ele já liga automaticamente. Espetáculo. É isso aí. Mas modernidade que está vindo para os caminhões. E aqui, pessoal, eu vou virar um bocadinho. Vocês verem a estrada. Está chovendo, dando uns pinguinhos, né? Já esfriou bastante, desde que saímos ali da Espanha, já esfriou bastante. E a tendência é esfriar um pouco mais. É, no momento, estamos em 10 graus. 10 graus. A Alemanha sempre é mais fria, então é capaz de hoje abaixar mais ainda a temperatura no decorrer do nosso andamento. Estamos aqui, próximo à fronteira, com a Alemanha, passando perto da cidade de Mulhouse. E o nosso vídeo hoje vai chegando ao fim. Mas o nosso trabalho acabou de começar. Vamos rodar a noite toda firme e forte, para amanhã descarregar logo de manhã. Exatamente. Temos que seguir a noite toda e amanhã, se chegar o retorno, teremos retorno também. Então, no caso, trabalharemos a noite toda e o dia todo. Conquiremos todo o nosso circuito. Mas ainda é tempo de você se inscrever no canal, caso você não é inscrito. Dá o seu like, né? Exatamente. O sininho não pode esquecer e o like, muito menos. Exatamente. Também interage com a gente. Mandando uma mensagem, fica aí embaixo. Exatamente. Partilha, compartilha com todos os seus amigos. Dá aquela força pra gente também, ajuda bastante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.